TUC CHIPS No iPhone 12 a gente tem o processador da Apple A14 Bionic, 4GB de memória RAM, 64GB, 128GB ou 256GB de armazenamento interno e atingindo até 573 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já no Mi 10T a gente tem o processador da Qualcomm Snapdragon 865, octa-core com 6 ou 8GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno e atingindo até 589 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Câmera No iPhone 12 a gente tem uma câmera principal de 12 megapixels, uma lente grande angular de 12 megapixels. No Mi 10T a gente tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 13 megapixels e uma lente macro de 5 megapixels. A câmera frontal do iPhone 12 é de 12 megapixels e a do Mi 10T é de 20 megapixels. E ambos suportam gravar vidros em 4K e o Mi 10T suporta gravar vidros em 8K. Outros e bateria A bateria do iPhone 12 é de 2.815 mAh enquanto a do Mi 10T é de 5.000 mAh. O iPhone 12 conta com uma entrada Lightning e um alto-falante na parte de baixo do smartphone e o Mi 10T conta com uma entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone. Ambos contam com o Bluetooth 5.1 e NFC. Então esse foi o comparativo, espero que tenham gostado. Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.